Versão Brasileira PKS São Paulo Com licença, com licença, com licença, obrigada. Desculpe. Sagi, a revista que pensa em você. Hoje, com licença, tejem-os. O que é que vai ficar? Venha, senhora. O nome é que azeige este mês. Sala do diretor? Sim Sou Oliver Cannon, senhor É o quê? Oliver Cannon É? Eu é que... Bom, o senhor queria falar comigo Por quê? Eu não sei Um momento Aí, pronto Cannon Cannon Jornal religioso? Não, não, senhor Espere um pouco Foi você que fez a reportagem sobre a igreja Que incendiou e fez a campanha para levantar dinheiro Sim, senhor E escreveu como liquidação do fogo sagrado Pois sim, senhor Eu tenho senso de humor, sabe Eu tentei me controlar, mas enfim Ajude minha memória, Cannon Eu não despedi você Sabe, eu estou noivo de sua filha